Ontem nós esperávamos o jogo da virada de chave, mais uma vez saímos derrotados em casa para um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Depois de perder para o Vitória por 1x0, o que fazer? Tem alguma coisa de bom para tirar desse jogo? Vai manter o marcão até o final ou você acha que a gente precisa contratar outro técnico urgentemente? E aí, a briga contra o rebaixamento é a realidade do Fluminense 2024? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Jornal da Catelma 902. Eu preciso começar pedindo para você deixar o seu like, porque você sabe que depois de um jogo como esse a gente engata para falar da partida e não sobra tempo para isso. Mas essa é uma forma muito simples de você apoiar o nosso canal e a gente precisa muito do seu apoio. Mas acho que todo tricolor tinha uma expectativa com essa partida. Não por acreditar que o marcão ia conseguir implementar o seu estilo de jogo em tão poucos dias, mas por acreditar que essa mudança de comando traria novos ares, o que faria com que os jogadores tivessem uma postura diferente dentro de campo. Mas não foi bem isso que a gente viu. Tanto que eu não sei se é por conta do desespero que vai dando ao longo da partida, porque a gente sabe que a gente precisa de um gol, a gente sabe que a gente precisa de um resultado, e isso não vai acontecendo. Então, qualquer contra-ataque que o Vitória armava, você já entrava em alarme. Pelo menos eu assisti o jogo dessa forma. E no primeiro tempo, eu cheguei a me questionar. Será que a gente retrocedeu? Isso porque a gente via novamente o time errando muito. Gabriel Pires, por exemplo, que foi uma surpresa positiva no jogo contra o Cruzeiro. Fez agora uma segunda atuação com muitas falhas. Os contra-ataques que o Vitória armava normalmente conseguiam espaço para a finalização, e essas finalizações iam no gol, exigindo do Fábio defesas. E teve até um momento em que o time recuou para a defesa, parecia desorganizado e deu uma leve lembrança do jogo contra o Corinthians. Mas como eu falei, talvez esses sentimentos de quem está muito emocionalmente envolvido com a partida, e que sabe que precisa urgentemente do resultado. Porque quando a gente vai olhar os dados, por exemplo, se você parar para olhar, o Fluminense finalizou pouco no primeiro tempo. Foram quatro finalizações. Mas até em comparação com as finalizações do Vitória, não dá para dizer que foi um jogo parelho nesse sentido, e que a equipe teve uma evolução. Afinal, se a gente for comparar o jogo contra o Flamengo, duas finalizações foi o que a gente fez ao longo do jogo inteiro. Nenhuma delas no gol. Então, assim, já é um ponto positivo. Mas está isso suficiente para avaliar o desempenho do Fluminense no primeiro tempo como um bom desempenho? Claro que não. A gente estava enfrentando o Vitória, a nossa equipe tecnicamente é superior ao Vitória, estávamos em casa e ainda assim cometemos muitos erros, finalizamos muito pouco, e precisava de uma mudança. Só que eu vi um comentário ontem, eu não vou lembrar o nome de quem comentou. Hoje, quando você olha para o banco de reservas do Fluminense, você não vem aquele sentimento de tipo, caramba, vão trocar? Vai entrar alguém? Hum, agora vai. Não. Assim, a gente chega até no segundo tempo com mais vigor, dando mais ânimo, o Alexander entra, parece que o jogo vai mudar. Mas é um gás, por exemplo, no Alexander, que para mim durou muito pouco, assim. Chega uma hora que eu falo assim, caramba, cara, ele ainda está dentro de campo? Porque foi um lapso, assim, de uma boa atuação. O restante foram erros, John Kennedy, quando entra, erra absurdamente, Douglas Costa, o Renato Augusto, eu cheguei a me questionar, gente, ele entrou em campo mesmo? Que eu comecei a procurar. Cadê o Renato Augusto dentro de campo? E aí, isso vai minando a paciência de qualquer torcedor. Porque parece que a maioria dos caras que entram em campo não quer estar ali. Assim, para eles não faz diferença. Só mais um dia de trabalho, normal. Não preciso fazer esforço. Para que eu vou fazer esforço? E a gente está numa situação desesperadora, sabe? Você olha para as zagas, que bom que a gente tem hoje um Thiago Santos e um Antônio Carlos que dão minimamente uma consistência, apesar do final, do gol final. Mas o lance do gol, ele é ridículo. E ele é ridículo porque ele passa por vários jogadores. O Marcão chega a falar na coletiva de imprensa sobre a situação de não ter feito a falta ali, como isso foi um erro da nossa equipe. Mas você vai vendo, o Jaderson, ele corre, ele passa pelo Renato Augusto, ele passa pelo Alexander, ele consegue driblar o Thiago Santos, o John Kennedy, ninguém para o cara, ninguém. E o mais ridículo para mim desse lance inteiro, além de não fazerem a falta, é que o Alexander, desde que ele deixa o Renato Augusto para acompanhar o Jaderson, ele acompanha correndo do lado o tempo inteiro. Ele só corre do lado. Ele nem tenta. Você ainda vê o Thiago Santos e o John Kennedy tentando tirar a bola. Ele nem tenta. Ele só corre do lado o tempo inteiro. E aí, é claro, né? Depois que acontece o gol, acabou o Fluminense. O Fluminense não consegue lidar. E quanto mais vamos aumentar a pressão, quanto mais a gente não sai da lanterna, qualquer situação de gol vai ser isso. A equipe não tem cabeça para poder dar sequência. Não tem mais jogo para a gente. E é claro que a gente termina o jogo assim. O que vai acontecer? E assim, para a gente tentar buscar alguma expectativa, alguma esperança na coletiva de imprensa do Marcão, ele falou sobre ainda ter um estilo muito enraizado, que ele vai começar a colocar as ideias dele dentro de campo. Ele tentou fazer um pouco disso. Você viu um time com uma saída um pouco mais longa. Ele vai tentar verticalizar o nosso jogo. Mas ele não tinha como fazer isso muito rápido, porque foi uma mudança muito repentina. As coisas estão muito enraizadas, então não adiantava sair trocando formação, fazer algo totalmente diferente da noite para o dia, porque isso não ia entregar resultados dentro de campo pelo pouco tempo. Mas ele é questionado sobre a situação que o Fluminense passa hoje, que normalmente quem vem do banco para o segundo tempo não entrega o que o time precisa. E a pergunta que o Caio Bloss faz para o Marcão é o time vai precisar buscar novas alternativas ou quem vem entrando vai conseguir entregar mais para a equipe? E essa é a resposta do Marcão. É, na verdade, a gente tem que buscar alternativas do que a gente tem no grupo. É lógico que quando você faz uma mexida, você pensa ou manter ou mudar um pouquinho o jogo, né? Acelerar o jogo, botar uma velocidade, atacar o espaço. Depende de cada informação que você passa para o atleta. E se no momento o atleta que a gente colocou não funcionou, acho que eu, tem que o treinador analisar e pô, não, esse aqui não funcionou. Essa situação que eu pedi, esse atleta, a gente não conseguiu o que a gente queria. Vamos tentar alguma coisa para um próximo jogo. e assim vai ser feito. É lógico que a gente está chegando agora. É a mão do Marcão. Então, a gente vai pensar em algumas coisas e analisar até isso tudo mesmo que você colocou. A gente já fez uma pré lá dentro do vestiário, conversando com a nossa comissão técnica. E tudo isso que você pensou, que você passou, é que passa na nossa cabeça também, em cima da nossa análise que a gente fez do jogo. Eu imagino que vai vir comentários sobre o jeito que o Marcão fala, e eu não vou julgar o jeito da fala dele, mas sim o que ele fala. O conteúdo, para mim, é mais importante, porque eu sei que esse é o jeito do Marcão falar. Mas o Marcão faz o reconhecimento que a gente faz também. E é de que esses caras não estão entregando o que podem entregar dentro de campo. Como diz o ditado, para quem sabe ler um pingo a letra, dá para entender que ele deixa claro que o que eu pedi para ser feito por quem entrou no segundo tempo, não foi feito. Então, a gente vai ter que mudar isso. E para mim, isso é essencial. Seja o Marcão quem vai ficar à frente desse time, seja qualquer outro técnico que vier, esse cara vai precisar ter carta branca para barrar quem não quer jogar. E esse é o problema de você ter um time com muitos medalhões, porque não é só você escolher quem você quer em campo, você precisa administrar um elenco. E esses caras não aceitam ficar de fora. Só que se não está entregando, o técnico tem que poder falar, não, você não entra. E aí, é no nível para mim, eu sei que o Fluminense hoje não tem como sair pagando rescisão de todo mundo que não quer jogar, mas é no nível para mim de que Alexander e o Sr. John Kennedy já manda o Mário falar, ó, não querem jogar? Não estão afim de ficarem dentro do Fluminense? Muito obrigada, mas pode mandar mensagem para o empresário, pode mandar procurar um clube, não tem problema. Se é isso que precisa, se não está com a cabeça para ficar aqui, vai para outro lugar. Sim, mas o que não dá é para manter quem não quer jogar dentro de cão. E aí, eu sei que o Marcão é essa figura que a gente vê como um cara muito amigo, que parece que não vai ter força para ter esse tipo de embate, mas assim, eu vou tentar me apegar a essas falas dele. E aí, eu sei que o Marcão e ao fato de saber que o Marcão é um cara que já recorreu à base quando a gente precisou. E talvez vai ser isso. Eu não estou achando que também a base vai chegar e vai, nossa, amassar, fazer tudo que esse time não está fazendo. Nenhuma mudança vai vir rápido. E a gente sabe que meninos oscilam, a gente não quer queimar ninguém. Mas a gente precisa ter quem queira jogar dentro de campo, assim, é o essencial. Hoje, para mim, eu prefiro um cara que não tem a qualidade do John Kennedy, mas que ele se entregue ali, porque ele quer jogar. Eu vou me apegar a isso e aos dados, as estatísticas. No jogo todo, algumas três finalizações para o primeiro tempo, mas no jogo todo, o Fluminense finalizou 13 vezes contra nove finalizações do Vitória. Cinco delas foram no gol, do Vitória foram seis, mas já é um sinal de mudança, mas até sinal para mim, por enquanto, porque também tem que ser constante, né? Para eu falar, não, o time mudou, eu preciso que isso se apresente de forma constante, né? Que o Fluminense, no próximo jogo, finalize essa quantidade, de preferência mais, mas que não retroceda nesse sentido, porque a realidade hoje é essa. Essa tabela que o Gabriel Amaral compartilha, ela é desesperadora, mas ela é desesperadora porque ela mostra a realidade que é a realidade que a gente está brigando hoje, né? Quando eu fiz essa pergunta, a realidade do Fluminense em 2024 é brigar contra o rebaixamento? É, uma vergonha como essa de fazer seis pontos em doze rodadas, só cinco times fizeram no Brasileiro desde 2006, foram 19 edições. O único que escapou foi o Ceará de Lisca em 2018. Mas a verdade é que matematicamente está virando quase um feito inédito fazer uma campanha tão ruim. É difícil até achar times que foram rebaixados com uma pontuação tão ridícula quanto essa. E aí, para quem está falando ah, mas eu quero saber de Libertadores, Copa do Brasil, assim, esquece isso agora. Poco agora é se livrar do rebaixamento. Conseguir qualquer coisa além disso é bônus, porque o próprio se livrar do rebaixamento já é lucro, perto do que a gente tem feito. Então assim, a gente precisa virar a chave logo, acho que no fim das contas esse é o recado do vídeo inteiro. A gente sim vai brigar esse ano contra o rebaixamento e eu espero que a gente brigue porque no momento a gente não está brigando ainda, mas essa é a realidade. Que final animador, né? Mas eu vou pedir para se você é tricolor, se você assistiu esse vídeo até aqui, o assunto eu sei que não é bom, mas se algo aqui te interessou se inscreve aqui no canal mais tarde e os meninos vão falar sobre isso na live do Jornada, no Giro do Jornada dia à noite. Espero que vocês participem e segunda-feira voltamos aqui com o nosso Giro do Almoço à uma hora da tarde. Saudações, tricolores!